Pampam, pam pam, paranan conversation Salve rapaziada aqui é Hazuki com Desde o Atari na América em Jurassic World hecho no último vídeo aqui vimos o senhor DNA para mostrar vincent становится ser mas曾 Ronald Ola porvento nos primeiros perhaps oficial por que ele nem tá no filme Ele nem aparece em nenhum filme do Jurassic Park, nem do Jurassic World, nem de Lost Worlds, nem do Jurassic Park 3. Ele só aparece rapidinho aí no jogo, porque no jogo do Batman, eles quiseram colocar ali um personagem do Conan O'Brien, que é uma celebridade da televisão, e eles acharam justo também que no jogo do Jurassic Park tinha que ter alguém. Eles colocaram alguém muito mais legal que o Conan, que é o Jimmy Fallon, é isso mesmo, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon é um cara que é ator nos Estados Unidos, ele é ator, ele é apresentador, ele é comediante, é um cara muito notório nos Estados Unidos. E aí está disponível aqui Jimmy Fallon por 250 mil, é um dos personagens mais caros do jogo. E ele faz equações de quebra-cabeça, não faz sentido, né? Vamos comprar aqui e dar uma olhada no Jimmy Fallon. É esse é o Jimmy Fallon. Eu não estou entendendo porque ele está... Porque está com essa roupa de cientista dele aqui. Ele aparece aqui na porta também, se você quiser comprar. Sumiu porque eu acabei de comprar. Mas está aí, é o Jimmy Fallon, ele devia estar com o terninho dele, que ele apresenta as paradas lá, né? Mas em vez disso, ele está com o alfinho dele, uma roupa que é irreconhecível, não dá para saber que é o Jimmy Fallon. É até uma forçação de barra, né? Enfim, mas eu acredito que na atração do parque lá, na Universal, o Jimmy Fallon que apresenta a atração, alguma coisa assim, deve ter algum motivo para ele estar aqui no jogo, né? Ele aparece muito rápido aqui quando a gente está jogando a última parte do jogo nessa salinha, né? Ele que vai apresentando os dinossauros. Vamos ver se tem ainda isso aqui. Não tem mais, é só no modo história mesmo. Ele vai apresentando ali as paradinhas. Enfim, é o Jimmy Fallon. Custa 250 pau. E é um dos personagens mais exclusivos. Para você conseguir ele, você precisa terminar também o level 20. Ou seja, você tem que terminar o modo história de Jurassic World, né? Só a quarta parte. E ele fica disponível para compra, beleza? Bom, esse aí foi o personagem do Jimmy Fallon. Uma forçação de barra, na minha opinião. Mas até que é legal, né? Por ser um personagem meio difícil de conseguir. A gente até... Olha! Ele dá um empurrão. Tá bom. Por ser um personagem meio difícil de conseguir. E a gente fica até feliz de desbloquear. Beleza? Comenta aí o que você achou do Jimmy Fallon. Eu prefiro muito mais ele na televisão, né? É um cara bem engraçado nos filmes também. Ele fez Taxi Drive... Não, Taxi Drive não. Ele fez Taxi. Ele apareceu em Casa Famosa também. Bem bacana. Beleza? Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se você ainda não é, dá uma olhada lá no Desde o Atalho. O canal que traz muitas coisas de Lego. O maior canal em língua portuguesa. Talvez o maior canal do mundo especializado em jogos Lego. Valeu, rapaziada? Um abraço na boca e partiu. Fui embora. Fui embora. Fui embora.